Ao longo da história da humanidade, as sociedades encontraram diferentes formas de registrar e marcar o tempo. Os períodos eram determinados principalmente de acordo com os ciclos da natureza. A palavra calendário surgiu na Roma Antiga. Ela deriva da palavra latina calendai, que denominava o primeiro dia da Lua Nova, data escolhida para iniciar cada um dos meses. Partindo da palavra calendai, os romanos criaram o substantivo calendário, que passou a designar o registro de todos os dias de um ano. O primeiro sistema de contagem do tempo utilizado em Roma era lunar, ou seja, baseado nas fases da Lua. Em 45 a.C., o general Júlio César introduziu um novo calendário em Roma, que ficou conhecido como Calendário Juliano. Com ele, a organização dos meses foi modificada e já não correspondia mais ao ciclo lunar. Entre os povos tupi, o tempo era medido com base nos ciclos da Lua, das estrelas e das estações do ano. Para eles, havia duas estações no ano. Ara Piau, que correspondia à primavera e ao verão, e Ara Imã, equivalente ao outono e ao inverno. O calendário tupi marcava as atividades de caça, pesca, plantio e colheita, além dos rituais religiosos dos povos que o adotavam. Um dos calendários mais antigos do mundo é o Babilônico. Nele, o ano era dividido em 12 meses lunares de 29 ou 30 dias, num total de 354 dias. A cada três anos, introduzia-se um décimo terceiro mês para que as estações do ano não ficassem defasadas. Os egípcios antigos, por sua vez, observaram o céu e notaram que a cada 365 dias, quando o Sol se aproximava da estrela Sírios, as cheias do rio Nilo ficavam prestes a começar. Assim, criaram um calendário baseado no ciclo solar. Ele era dividido em 12 meses de 30 dias, com mais cinco dias dedicados aos deuses. Outro calendário antigo, bastante conhecido, é o chinês, que combina o ciclo solar com os ciclos lunares, sendo, portanto, lunisolar. O ano chinês tem 354 dias e sofre um acréscimo de 90 dias a cada oito anos, para que a sincronia com as estações do ano seja mantida. Atualmente, há cerca de 40 calendários em uso no mundo. Entre os principais estão o judaico, o cristão e o islâmico. Nesses calendários, a contagem do tempo está relacionada às crenças religiosas dos povos que os utilizam. O calendário judaico surgiu na Antiguidade, baseado no calendário babilônico. Nele, o tempo é contado a partir do que o judaísmo considera a criação do mundo. Assim, o ano 2013 do calendário cristão corresponde aos anos 5.772 e 5.773 do calendário judaico. Já o calendário cristão conta os anos a partir do nascimento de Cristo. Ele é conhecido também como calendário gregoriano, pois foi instituído pelo Papa Gregório XIII em 1582, substituindo o calendário juliano. Para os anos anteriores ao marco inicial, usamos a sigla AC, que significa antes de Cristo, e para os posteriores, a sigla DC, que significa depois de Cristo. O calendário cristão tem 365 dias, divididos em 12 meses de 30 ou 31 dias, com exceção do mês de fevereiro, que tem 28. A cada quatro anos, fevereiro ganha um dia, o que permite ajustar o calendário às estações do ano. Para os muçulmanos, o marco inicial de seu calendário é a Égira, a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca para Medina, ocorrida no ano 622 do calendário gregoriano. Diferentemente do calendário cristão, que é solar, o calendário islâmico se baseia no ciclo lunar, com 12 meses de 29 ou 30 dias. Por isso, o ano islâmico pode durar 354 ou 355 dias. Isso faz com que seus meses não estejam sincronizados com as estações do ano.